E o nosso entrevistado hoje é o deputado estadual José Dias, do PSD. Deputado, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ana Ruta, boa tarde, telespectadores. Deputado, o senhor é integrante da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, comissão que recebeu um requerimento para convocar o secretário de Planejamento, Gustavo Nogueira, para explicar aquela venda da conta do governo para o Banco do Brasil, no valor de 145 milhões e meio de reais. Como é que o senhor avalia essa operação feita pelo governo com o Banco do Brasil? Nós aprovamos, por proposta do presidente, um procedimento em duas etapas. A primeira é o envio para a Assembleia urgente do contrato para que nós tomemos conhecimento real do que aconteceu. porque nós não sabemos as condições, prazo, o que é que aconteceu? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu porque a imprensa é notícia e o próprio governo reconhece. Agora, nós não sabemos em que condições, tem que ter o contrato. A partir daí, aí a gente vai solicitar, quer dizer, exigir, que a Assembleia pode convidar, se ele não for, pode convocar, o secretário para dar as explicações, se forem necessárias. Porque nós não temos condições hoje de dizer com precisão o que aconteceu. Deputado, na sua recente atuação parlamentar, o senhor apresentou um projeto prevendo a regulamentação do projeto de lei que é isenta de ICMS, dos serviços públicos, igrejas e templos. Como é que o senhor, que necessidade o senhor viu para apresentar esse projeto? Olha, é que essa determinação constitucional, ela já é cumprida na maioria dos estados do Brasil. Na grande maioria. O que acontece, aí eu acredito que há uma certa razão para definir quais são os serviços que são beneficiados por essa imunidade, um projeto de lei. A Constituição, em princípio, ela deveria ser auto-aplicada, mas a necessidade de definir o que é realmente os serviços que são passíveis dessa imunidade. Então, nós fizemos a lei, fizemos uma lei do modelo dos outros estados, até porque não pode haver inovação, a coisa tem que ser do mesmo jeito para todo canto, e foi aprovado já na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças e Fiscalização. Vai passar pela Comissão de Serviço Público agora e acredito que na próxima semana será aprovada no plenário. É uma medida justa, necessária e é uma determinação constitucional. Deputado, logo que o senhor tomou posse para esse mandato, o senhor assumiu ou anunciou a postura de rompimento político, como o governador Robson faria. E a imprensa vem trazendo alguma informação de que estaria ocorrendo uma reaproximação política de José Dias com o governador. É fato? Olha, o fato real é o seguinte, é que em decorrência dos compromissos assumidos pelo governador, com o meu aval, com a minha palavra, de que haveria um apoio à candidatura de Ricardo Mota, e isto não foi cumprido, mas não foi cumprido de forma alguma. Aqui eu não estou querendo julgar o mérito dos candidatos. Eu até sempre referi que a minha amizade era mais antiga com Ezequiel. E eu confesso que eu também pensava que Ezequiel poderia ser candidato do segundo período da legislatura. Como houve o descompromisso, a falta de cumprimento do compromisso, e eu havia assumido o papel de avalista, aí o avalista tem que pagar a conta. E eu estou pagando a conta. Pagar a conta é o quê? É, romper com o governo. Eu não tinha outro caminho. Agora, quando a gente toma uma decisão dessa, nós não podemos tomar uma decisão dessa apenas emocionalmente. Tem que tomar uma decisão com racionalidade. E eu confesso a você que eu fiz com racionalidade, e para não voltar, não há hipótese de voltar. O que ocorre é que eu convivo com o governador, onde nós nos encontramos, nos cumprimentamos, conversamos. Nós não temos nenhuma divergência, natureza pessoal, quer dizer, nós não temos inimizade. Agora, politicamente, nem eu posso fazer, do seu ponto de vista ético, e nem vou fazer, porque eu não sou burro, graças a Deus, do seu ponto de vista político, é meu suicídio. O senhor já definiu qual partido ou para qual legenda irá? De fato, o senhor deixa o PSD? Deixar o PSD? Eu vou deixar. O que é que ocorre? Por que é que eu não fiz isso ainda? Não fiz por quê? Porque nós estamos vivendo, vivíamos a possibilidade de uma reforma política que não vai existir. O que vai acontecer são mudanças tópicas que, na realidade, vai piorar. Porque elas estão sendo feitas só para satisfazer interesses daqueles que têm mandato. Quer dizer, a reforma política verdadeira é que viesse de acordo com os interesses do povo, do sistema político e tal. Nós vimos, nas votações que já aconteceram, que não é esse o caminho. Mas, de qualquer forma, eu tenho que esperar. Mesmo que não exista a reforma, eu tenho que saber o que é que vai não existir. Depois, aí há uma possibilidade que eu acho que é muito plausível da janela. Até porque a janela é o interesse de todos. Já deram agora abrir a porta, a porteira, não é nem a porta, a porteira, para os cargos executivos. Governadores, senadores, prefeitos, isso não tem mais nenhum compromisso com o partido político. Os únicos escravos dos partidos hoje são os candidatos proporcionais, quer dizer, os vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Então, eu acredito que vai haver a possibilidade até de duas janelas, de uma janela na aprovação e uma janela próximo das eleições. Então, não tem por que eu me precipitar. Candidato eu só serei, se assim o permitir, e o povo quiser, em 2018. Então, eu tenho tempo suficiente. Vou esperar que a coisa se defina no plano institucional. Deputado, o senhor falou sobre 2018. E, recentemente, o senador José Agrippino Maia concedeu uma entrevista defendendo o palanque de 2014, no caso do partido dele, do Democratas, ser reproduzido em 2016, e já admitindo que é com vistas a 2018. A eleição de 2018 já começou, deputado? Olha, eu acho que não. Eu acho que as coisas mudam muito rapidamente. Nós tivemos uma eleição para presidente da República, para governador, que a presidente Dilma foi eleita. Se a eleição fosse hoje, eu não sei nem se ela era candidato. Então, eu acho que é uma precipitação a gente achar que as coisas já estão definidas. Não combinaram com os russos. Quer dizer, teria que ser combinado com o povo, saber se as mesmas condições políticas vão existir. Eu acho que aí pode e acredito que é legítimo ser a vontade do senador. E aí é uma vontade legítima dele. Continuar com os mesmos companheiros. Agora, se isso vai ser a vontade dos outros, e vai ser, vamos dizer assim, uma coisa que o povo vai aceitar, eu não sei. Deputado Estadual José Dias, foi uma alegria recebê-lo aqui no ARN Acontece. Muito obrigada, deputado. Eu é que agradeço, Ana Rúlia. É pena a gente não ficar aqui conversando até de noite, né, para tratar todos nós. Marcar outro programa para o senhor vir e a gente continuar o assunto sobre política. Muito obrigada, deputado. Tá, felicidade para você. Muito obrigado também. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o www.politiquemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do país. O ARN Acontece vai ficando por aqui. Fique agora com Boa Tarde, cidadão de Robson Carvalho. Devido ao jogo da Liga Mundial de Vôlei, não teremos o ARN Acontece amanhã. Mas nós vamos voltar na segunda-feira. Então, um bom final de semana para você. Uma ótima tarde. Até segunda, aqui na tela da Bande Natal. De cara para você.